Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, voltando com mais uma gameplay aqui de Resident Evil 8 Village Eu tô com algumas dicas pra conseguir uns troféus super chatos que tem aqui no jogo, troféus de desafios O do 777 eu já mostrei pra vocês, vai tá linkado no final aqui como seria O próximo agora seria esse presente de aniversário A gente tem que ter um total de 52.911 leis em mãos no modo história Então, pra isso eu tive que zerar o nosso leis Eu aconselho a vocês que quando forem fazer isso, salvem o jogo antes de vocês terem zerado o dinheiro E depois criem um novo game salve com o valor zerado do jogo de dinheiro Pra vocês terem possibilidades de mexer e manipular o valor aí do leis Então, vamo lá Quer que eu escolha por você? Eu tenho já algumas coisas que eu guardei Arranjei novos itens para você, senhor Hilda E como eu preciso ter um total de 52.911 Desculpa, eu tô com uma tosse chata Mas não é com 20 não Ó, tá vendo? Como eu fiz umas speedruns e coisas do gênero, eu consegui guardar dinheiro Mas se vocês tem o colar da Lady Dimitrescu, eu já completo Ele vale 50 mil Então isso facilitaria muita vida Caso contrário, por exemplo, eu tenho um coração mecânico complexo guardado aqui Então eu pego um desse, que já dá 45 mil E eu tenho um coração mecânico de cristal, que dá 5 mil Eu dei 50 mil, isso é o suficiente para o que eu preciso ter Como sempre, uma troca justa e confiável Agora a gente vai de novo na parte das munições Pra gente tentar manipular o valor Pra conseguir o valor quebrado que o jogo exige Vou pegar umas 6 balas dessa, vamo ver Daria 90 Parece mais 3 de rifle Daria 111 A gente tem um mais Deixa eu vender esse aqui, vai conseguir 111 Entendi Vamo ver agora o resto Fazer 2 mil É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira E agora a gente aqui E oitocentos Isso aí Tempos difíceis Beleza 52 mil 911 E presente aniversário concluído Aqui, se vocês tiverem sempre uma calculadora na mão, facilita bem mais a vida de vocês, tá? E o próximo é o contagem regressiva Aqui a gente tem que ter no total Nosso inventário Acredito Que tenha sido um bom negócio Cinco Cinco Cinquenta e quatro mil Trezentos e vinte e um No caso Cinco Quatro Três Dois Um Mas vai ficar no próximo vídeo Beleza? E eu vou mostrar pra vocês aquilo Eu comentei Sempre salve antes com o valor zerado do jogo A gente clica no reiniciar aqui A gente já pega o laseradinho Beleza? Muito obrigado por ter assistido Se deu pra ajudar vocês Deixe seu like Se inscreva no canal Clica no sininho Pra receber as notificações É isso aí, gente Muito obrigado Valeu Falou Até mais Tchau, tchau